E aí? E aí, mano? Que pegada é essa? O clima tá propício aqui, meu. Top. Ah, então, o que você acha da gente fazer um som aqui, chamar a galera da banda e fazer um social? Já chamei, foi o Boni, pô. Sejam bem-vindos a Pupário dos Mouras, Sinta-se à vontade. Vai começar a luxúria. Porto de pré-carta. Ui, 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 missão. E lamba só, e bebê. Ai, 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 que delante. Esse é o som do povo, broda. Decreto do reggae. Ei, será forte. As menininhas, vamos, chequeia que pode. Só te caiu. Lusa desapareceu. Que coisa, meu Deus. Que coisa, meu Deus. Vai. E sensualizando. Vai. Se prepara, que ela vai pular. Se prepara, que ela vai pular. Um, dois, três, de bom. Rapa. Rapa, rebolando a rapa. Lê, nini, nia. Tô rebolando a rapa. Dentro da piscina. Rebolando a rapa. Lê, nini, nini. Joga pra cima, meu Deus. Rapa, rebolando a rapa. Vem cá, menina. Rebolando a rapa. Dentro da piscina. Rebolando a rapa. Rebolando a rapa. Vem cá, menina. Rebolando a rapa. Dentro da piscina. O que eu fosse esse balão quando chegou o bebê? Vem, menininha. Rebolando a rapa. Dentro da piscina. Todos os bumbos, malevolência aqui na frente. Mais um ali, vem, 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 vem. Decreto do reggae. Ei, Serafate. As menininhas, o amor, chequeia que pode. Só te caiu. Usa, desapareceu. Que coisa, meu Deus. Que coisa, meu Deus. Se prepara que ela vai pular. Se prepara que ela vai pular. Um, dois, três, um. Rapa, rebolando a rapa. Nem menininha. É bolando a rapa. Dentro da piscina. É bolando a rapa. É menininha. Joga pra cima da guia. Rapa, rebolando a rapa. Vem cá, menina. Rebolando a rapa. Dentro da piscina. Rebolando a rapa. Vem cá, menina. Rebolando a rapa. Dentro da piscina. Rebolando a rapa. Tô com a menininha. Rebolando a rapa. Rebolando a rapa. Rebolando a rapa. Rebolando a rapa. Vai começar a luxúria, sucesso mais voador, vem! 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 Os vidros são foneidão, deixa calar Um avi louco, um avi louco Os vidros embaçados é te fazendo gostoso Um avi louco, um avi louco Os vidros embaçados Um avi louco, um avi louco Os vidros embaçados é te fazendo gostoso Um avi louco Sucessão! É demais! Tem mais um, hein? Tem mais um aí! Bora, bora, bora! Sucessão, mais uma! Sucessão! Música nova! A culpa de quem, filha? Hoje eu tô de boa Quero gastar dinheiro E quem quiser no chão me acompanha Eu tô sem freio Hoje, Badapéz, eu quero é pagar Hoje, meu cartão black É quem vai bancar Hoje eu tô de boa Quero gastar dinheiro E quem quiser no chão me acompanha Eu tô sem freio Hoje, Badapéz, eu quero apagar Essa é a pupara e mais vida do mundo Filha, vem, 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 vai! Pode pedir, vai Eu vou pagar Toda Itavia, toda, cada vez já está Pode pedir mais, eu vou pagar Toda Itavia, toda, cada vez já está Pode pedir mais, eu vou pagar Toda Itavia, toda, cada vez já está Pode pedir mais, eu vou pagar Sucesso! Joga pra cima do chão, lá no churabão! Que delícia, que delícia de sol beber Eu acho ótimo esse seu brose Minha clube de Ricardo e Rafa Alvora Hoje eu tô de boa, eu amo gastar dinheiro E quem quiser nos chugue, acompanha, eu tô sem fé Hoje eu maravilhoso, eu quero lá pagar Hoje eu tô cartão black, é quem vai matar Hoje eu tô de boa, eu amo gastar dinheiro E quem quiser nos chugue, acompanha, eu tô sem fé Hoje, banda 3, eu quero lá pagar Eu vou pagar o seu, da sua amiga, de todo mundo Pode pedir mais, eu vou pagar Ôutama, iradeira, irama, cama, teu vai mostrar Não vai ver gastar Pode pedir mais, eu vou pagar Ôutama, ôutama delícia, rei, rei, o rei, o sucesso Pode pedir mais, eu vou pagar Pode pedir mais, eu vou pagar Ôutama, baixinho, 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 baixinho Novinha, pode pedir o que você quiser que o papai vai pagar você Vem comigo, dá uma volta de arte, filha Pode pedir, vai Eu vou pagar Eu toma aí, novinha Pode decorar mais uma vez, hein Pode pedir, vai É isso aí Eu toma, joga Chuchu, sucesso Tronto, tronto, tronto Faz o hélio que chegou a luxúria, filha Pode pedir, vai Chuchu, bebê Sobre aquela é o bichão, Lil Ferraz, quarto de pregada E aí, galera, massa Quem tá curtindo o poupado, bora Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Isso é quarto de pregada, meu irmão Assim, ó Vem Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois te embriagar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar É uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra namorar Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois te embriagar Ah, sei lá Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar É uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Sucesso! Quebra, quebra, quebra! Sobe a bacana aí, cara! Sobe a bacana aí, cara! Isso é quarto de empregada! As paredes se balançam! Toda novinha, tirada, marrenta Quando escuta o pesadão Se altera, não aguenta Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan Brincadeira, buzanfa gigante, fazendo a batedeira Bate, 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 batedeira Bate, 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 batedeira Toda novinha tirada marrenta Quando escuta o pesadão se altera não aguenta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta Dança, ria, antena, sinta É soncinha, tira onda, se balança É papão, é sapo, tranca Tudo é morro que não é brincadeira Bozão, pa, gigante, cadeira, bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, bate, bate Bate, 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 bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, bate, bate-feira Bate, bate, bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, 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 bate-feira Bate, bate, bate-feira Bate, bate-feira Bate, bate-feira Alô, sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Quanto eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não Segue se ama o meu cheiro, curte meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Segue se ama o meu cheiro, curte meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Segue se ama o meu cheiro, curte meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Não diga não Alô, eu sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Quanto eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar Não diga não Segue se ama o meu cheiro, curte meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Segue se ama o meu cheiro, curte meu beijo Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Quarto de empregada Tô com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar Não diga não Não diga não Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam E a culpa é de quem? Bota a mãozinha pra cima Sente a pressão E aí tiozão 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 Sabe quem é Esse é o som do povo braga Eita porra Eu trouxe uma novidade Esquema, injeção Você fica delícia Pra curtir o verão Você é uma picadinha Vem na sua bochinha Você vai ficar contente Pois não fica atraente E caramba, caramba de frente Toma de frente Toma de frente Toma de frente Toma de frente Pra você ficar gostoso Toma de doce 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 Pra você ficar contente Toma de frente 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 Pra você ficar gostoso Toma de doce 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 Uma novidade, esquema, injeção Você fica delícia, vai curtir o verão Você vem na gostinha, uma brigadinha Prepara a mulher jogar pra cima Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Pra você ficar gordosa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Corre aqui, mulher Toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Eu canso uma novidade, esquema, injeção Você gosta, mamãe? Agostinho, verão, vai ser bem na gostinha Uma brigadinha, você vai ficar com três E joga pra cima Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Toma de frente, toma de frente Pra você ficar gordosa Daquele jeito! Toma de costa, toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Toma de costa, toma de costa Pra você ficar gordite, toma de frente Toma de frente, toma de frente Toma de frente, pra você ficar gordosa Toma de costa, toma de costa, toma de costa E aí filhos, e aí tiozão, esse é o som do povo na lada E aí caralho, caralho Eu tenho vontade de tomar uma cerveja, tava em casa Fui pro posto, lá no posto Tinha cachorro na perna, boca de bico E aí caralho, caralho Ontem eu fui pro posto pra comprar uma periguete Espia pra novinha, 16 já tá de fete Calma aí tiozão, aumenta o volume Esse é o ponte das novinhas, das novinhas de atitude Vou ligar o papo reto, dá uma chance pra você Mas mostra aqui pro tio que você sabe fazer Alô rabi, 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 rabi Rabetão de ver, logo o rabetão de ver Joga 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 o rabi, 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 rabi Jogam de vinho, jogo o rabetão de vinho Joga o rabetão de vinho Joga o rabetão de vinho, jogo o rabetão de vinho Quando eu fui pro posto pra comprar uma periguete Espia pra novinha, 16 já tá de fete Calma aí, tiozão, aumenta o volume Esse é o ponte das novinhas, das novinhas de atitude Vou ligar o papo reto, dá uma chance pra você Mas mostra aqui pro tio que você sabe fazer Logo o rabi, 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 rabi Joga o rabetão de vinho 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 Esse é o som do povo, brother Eita porra Eita porra Tá chegando o verão, vou convocar geral Peguei meu caridão e viajei em litoral Eita porra Só que é mulher gostosa Com piquinha rapada, que coisa maravilhosa Busquei água de coco, cerveja zelada Desce o uísque nela e deixa ela chapada Na beira da praia o paredão já tá tocando Tá chegando o verão Vou convocar geral Peguei meu caridão e viajei pro litoral Eita porra Só que é mulher gostosa Com piquinha rapada, que coisa maravilhosa Busquei água de coco, cerveja zelada Desce o uísque nela e deixa ela chapada Na beira da praia o paredão já tá tocando Opaça é dissarrando Eu ria O som do povo, droga É a irrita Fala tu, jogador Xa, 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 xa Quero chefe, quero chefe, quero chefe Lá vacaia O número para o qual você ligou, tá a desligar O número para o qual você ligou, tá a desligar O que que é isso? É para informar que hoje eu não atendo, não atendo É para informar que hoje eu não atendo, não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Vou zoar com meus amigos, curte uma drena longe do comigo Não se me liga se tiver no kit, hoje só tem dois, só sou do novo business Com tanta dama à tua volta, só vim aqui pra me incomodar Tenha calma comigo, quer vir aqui só pra me dar Porque eu só quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Que delícia Eu quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Assim o número para o qual você ligou, tá a desligar O número para o qual você ligou, tá a desligar É para informar que hoje eu não atendo, não atendo É para informar que hoje eu não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Chegou o Lambaçaia, vem! 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 Ela é remosa, como eu fico de cama Muito gostosa, novinha do Alabama De outro planeta, o jeito que ela faz Ela mete o louco, mão no chão, bumbum pra trás Vem! 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 E ela é hermosa, como eu fico de cama Muito gostosa, novinha do Alabama De outro planeta, o jeito que ela faz Ela mete o louco, mão no chão Vem, vem! Mão no chão, bumbum pra trás Mão no chão, bumbum Paracatocutu, paracatocutu Paracatocutu, vai! Mão no chão, bumbum pra trás 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 Lava a saia! Paracatocutu, paracatocutu Lava saia Eu tô maluco, eu tô maluco Ai que delícia Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, meus amores Assim, ó Tchau, 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 tchau Por quê? Porque chegou a lava saia Chegou a lava saia, bebê Vai Lava saia Tem muito Neolete hoje Minha pegada chama sua atenção Minha nave ganha teu coração E os meus jacks fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o esquema E a minha trena, tu vai sentir quando eu te pegar Sente a vibe, sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra mulher Bebe essa gelatina, eu paro em pé Quero te ver mais tarde no banco De trás da minha solta fé Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Obedeça meu comando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Sentando, sentando Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Obedeça meu comando Eita! Que delícia é essa, Ricardo e Rafael Moura? Bota a mão pra cima! Sejam bem-vindas, meninas A culparem dos Mouras! E a pegada chama Sua atenção Minha nave ganha teu coração E os meus jacks fazem você viajar Essa noite vai valer a pena Lá na minha mansão vai ser o esquema E a minha treina Tu vai sentir delícia quando eu te pegar Sente a vibe Sente aí Baby, me liga no final da festa Com o rabo empinado no meu camarim Usa essa zorra, mulher Toma essa gelatina ou para em pé Quero te ver mais tarde No banco de trás da minha santa alivé Sentando, sentando O cafajeste tá mandando Sentando Senta, loirinha, senta! Que o cafajeste tá mandando Sentando, sentando Que o cafajeste tá... Que que é isso, mãe? Ah, meu Deus Os Mouras não falam que é assim, assim, não Vem, lourinha, vem, lourinha Que que é isso, bebê? Isso é uma saia, bebê E aí, cachorro louco Chega pra cá, Dog Monstro Vem fazer esse hit Vamos junto E aí, Dog Vamos pro Pari dos Mouras Como é que tá? Solteia as cremosas No Pari dos Mouras Joga pra cima Isso é Dog Monstro E MC Culpado Daqui eu não saio Daqui ninguém mentira Chama as meninas Que gostam do clima Que sabem que o bonde é zica Culpado na cena É quente Os morreram no beat É sempre falar Pra ela A nossa proposta Esclarece tudo O que nós gosta Nós é patrão Zero ilusão E ao mesmo tempo Maloca Então galopa 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 Chacoalha Quanta pros Maloca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa 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 Chacoalha O gaúcha Pra uma louca Senta e cai Empina e contrai Empina do jeito que gosta Então galopa 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 Vertar Chacoalha Quantas Setai Senta e cai Empina e contrai Empina Do jeito que gosta O baile dos muras Chama, chama, chama que elas vêm Chama as meninas que gostam do clima Que sabe que o donk é zika O dog na cena é quente E o mora no beat ele apica Fala pra elas a nossa proposta Esclarece tudo o que nós gosta Nós é patrão, zero ilusão E ao mesmo tempo maloca Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda, bismaloca Senta e cai, empina e contrai Então galopa, galopa, galopa Chacoalha, bunda, bismaloca Senta e cai, empina e contrai Então galopa, galopa Vai galopando vai A culpa é de Ricardo Moura Rafael Moura e Rick Pimenta Chegou o culpado, eu quero ver o bumbum bater nessa piscina Ela fez um movimento que deixou o culpado louco É que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando, levanta e senta de novo Eu tô apaixonado, mas é de mentirinha, essa mulher é foda, ela tem que ser minha Fiz um movimento que deixou o culpado louco É que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta Senta encaixando e fala que tá me amada Senta encaixando e fala que tá me amada Me fala que tá me amando, vai Você tá encaixando, você tá encaixando Me fala que tá me amando, você tá encaixando Vai, você tá encaixando, você tá encaixando Levanta e senta de novo Ah, quer me enganar né novinha, logo eu Essa é nossa Oh, comei uma quadrilha de sua novinha que mete Comei uma quadrilha de sua novinha que mete Chamei a novinha pra ver se passa no teste Chamei a novinha pra ver se passa no teste Calma bebê, calma bebê Dá uma sentada e só preocupado ver Calma bebê, calma bebê Dá uma sentada e só preocupado ver Calma bebê, calma bebê Dá uma sentada e só preocupado ver Dá uma sentada, dá uma sentada Senta, 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 senta E representa a senta, senta, senta E representa a senta Senta no chão, no chão, no chão Formei uma quadrilha de sua novinha que mete Formei uma quadrilha de sua novinha que mete Chamei a novinha pra ver se passa no teste Chamei a novinha pra ver se passa no teste Calma, bebê, calma, bebê, dá uma sentada aí, só preocupado, vê É o culpado na cena Senta, 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 e representa É a chuva de poupon secada Ela tá com a qual Isso é dog monstro, hein Psicodélica Catuaba tá na mesa Ela só bebe água Catuaba tá na mesa E a moça tá bem agitada Vixi, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulite, um na boca E a moça tá bem agitada Vixi, ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Ela tá com doce Ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça bebendo água Eu vou meter de maluco, viu? Ela tá engraçada É a do Love, M, D Você quer? Tudo bem com você? Michael Douglas? Não, não, não Dog Monstro? Você quer? Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem agitada Vixi, eita Ela tá com bala, ela tá com doce Ela tá com bala, pirulitinho na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca e a moça tá bem agitada Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Virulitinho na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Essa rave tem de tudo Dog Monstro, tá com bala Fode pra dar sorte, quem tá nascendo é nós E porra, ô Ricardo Tô me arrepiando todo com essa música Ela tá com doce, ela tá com doce Rapaz, isso aqui não foi feito pra gente comer água na roça E a gente tá aqui na beira do mar O que é que é isso? O ambrasado da piscina vai Isso é dog monstro, hein Arrochadeira com funk, bebê A balinha do amor, ela quer Vixe! A balinha do amor, ela quer Quer sentar, repinar, quer sentar na hora Quer sentar, repinar, quer sentar em brasa Bebendo, descendo, bebendo, descendo Olha, bebendo, descendo, bebendo E agora, porque agora Desce, 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 desce A serviço daquela Desce, 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 desce Fala logo aquela Desce, 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 desce A serviço daquela Guti, 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 guti Gut 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 Quer sentar, namorar Quer sentar, pepinar Quer sentar, embrasar Quer sentar, pepinar Quer sentar, solinho Dropa ela todinha vai Isso é dog monstro em 325% focado na pissau E eu todinho na piscina viu Essas meninas de fio dental A balinha do amor Só ela quer A balinha do amor Ela quer Quer sentar, pepinar Namora Quer sentar, pepinar Quer sentar, namora Bebendo, descendo Bebendo, descendo Bebendo, descendo Bebendo, descendo Outra cachaça que ela desce Desce, desce, desce Se finge aquela desce Desce, desce, desce Bala love Ela desce, desce E agora vai ver Desce Aqui ó Gute, guti, guti, guti Gute, guti, guti Gute, guti, guti, guti Gute, guti, guti, guti Empinar Quer sentar, namora Quer sentar, empinar Quer sentar, namora Quer sentar, empinar É só meu Isso é dog monstro, hein Roda a cachaça que ela desce, desce, desce Da cerveja que ela desce, desce, desce Fala love que ela desce, desce, desce Fala love